Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse envelope de coração. Ele é simples e é bem interessante. Bom, espero que vocês curtam o que possam fazer e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou e se inscreva em nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Bom, assista o vídeo até o final, pois vai estar guardada aqui uma mensagem. Até mais e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto